Classificado com o primeiro lugar de 16 mil e do segundo ao décimo quinto, 14 vagas iguais de 6 mil. Totaliza 84 com 16, 100 mil, prêmio do profissional. Ok? Beleza? Vamos embora, começa a rodada a partir agora. Rodada classificatória do primeiro ao décimo quinto lugar. Abraço pra você meu amigo Murilo, tá ligado a ver, vamos da VTR, Daniela Gourta, acompanha da VIR Murilo. Começa a patroa agora, são 15 e dupla, valendo o título de campeão, 16 mil pra o campeão. O vagas de 6 mil, vai pra VAR, que é 10 e chama na canhota, Daniela Gourta, Daniela Gourta. Valeu, hein? Todo o prato, amor, na pista, liberado, ele já trouxou, Adelani. O cavaleiro Adelani que vem de lá pra Cajé, trouxou. É Fortaleza, é o Ceará, já vai buscando a Caldeiro Boi, passa sua volta, Tchau, Fone, é ao seu lado. Sou mais você, Adelani, vai, pega, segura, garoto! Zero. Alô, meu povo, batão pra ele, Boi, parou. Bora, bora. Bora, João, dá a volta do Boi, João, deixa embora. Alô, meu povo, já partiu, já desce, Giovanni, trabalha, sou mais você, garoto. Já vem buscando a Caldeiro Boi, vem com nós. Alô, meu povo, alô, meu povo. É Giovanni, é Giovanni, Giovanni Almeida, vai, pega, segura, garoto! E a galera vai à loucura, eu quero as palmas, vamos vibrar, meu povo! O Vaidibete tá passando na Bahia, vem marcando época, vem escrevendo história. Sirinei que já buscou a Caldeiro Passa, volta o cavalo da equipe, fofo, alô, seu que muralou, fofo. É Sirinei, é o Cangara, vai, pega, segura, Sirinei, segura, Sirinei! Zero. Deixa a Vini lá pra cá, Valdez. Ao terço é o Cavaleiro, botando o Boi Nilo Neto, botando o Boi Nilo Neto. Barbatão pra ele, já desce, Valdez, trabalhando, vai buscando a Caldeiro Boi, o Cavaleiro. Recebeu a Caldeira, passa a volta, sou mais você, garoto, sou mais você, garoto. Vai, pega, segura, 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 Valdez, o garoto! Olha o Gui. E o Gui falou pra o Cavaleiro. Cidade Ribeirinha, banhada pelas águas do Rio, São Francisco, Rio de Integração Nacional. Olha o Gui. Vai, na volta da Boi, deixa correr. Isso. Aí, Boi, já partiu, percorreu, já desce, trabalhando, vai buscando a Caldeiro Boi, o Cavaleiro. É Paulo Afonso, é a Bahia, é a capital da energia, vai, pega, segura, 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 garoto! Olha o Gui. Que canga esse Garrote, levou, menino! Olha o Garrote! Barbatão pra ele, já trabalhando o garoto, já vem buscando a Caldeiro Boi, buscou a Massa, ela passa a sua volta, alô, meu povo, vem com nós, vem com nós! Vai, aí, meu. Ó, Boi. Bora, bora. Vai, Renan, deixa correr, na primeira vez, tem que agora. Deixa eu viajar, deixa eu viajar. Aí, viajando de lá pra cá, já trabalhando os irmãos, aquele dia vem buscando a Caldeiro Boi, o Renato, ele passa a sua volta, sou mais você, garoto, sou mais você, garoto. Vai, pega, segura, segura, Renato, ô, garoto! Olha o Boi. Olha o Torzão, aí, Boi, já partiu? Bora, bora. Ó, Boi. É a primeira vez, Renato. Aí, Boi, já rompeu de lá pra cá, que é a trabalha, Renan, ensina o Cavaleiro, que eu venho buscando a Caldeiro Boi, passou a volta na Caldeiro Boi, ele vem pra fazer valer, sou mais você, garotinho, sou mais você, garoto. Vai, pega, segura, segura, Renan, garoto! Olha o Boi. Quando o Oeste Baiano desce em bocão, trabalhava na Caldeiro Boi, o Cavaleiro, ele que já escreveu a história no cenário da vaquejada brasileira, já vem pisando na calçada da fama, sou mais você, vai, pega, segura, pra Juni, bocão, garoto! Olha o Boi. Aí, vem o Nilo Neto, ele tá abençado, até o Fantasia Dom. O Nilo Neto, já tornou ele lá pra cá, volta, é o seu lado, trabalha, os nobres Cavaleiros, já buscou a Caldeiro, passou a volta, veio pra fazer valer, sou mais você, Nilo Neto, ele vem acreditando, vai, pega, segura, garoto! Olha o Boi. Quarto lugar, João Vítios, com 240, quinto lugar, Hermerson Vicente. Vai, Rangel. Aí, desce Rua, chão, trabalha o garoto, buscou a Caldeiro, vai, vai, Rangel, segura, 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 garoto! Zero. O garoto Juni, eu tô zoando, vai, partiu pra ele, barulatão, buscou a Caldeiro, passa a volta, o garoto vem pra fazer valer, sou mais você, garotinho, vai, acredita no potencial, cai na capa, segura, Juni, o garoto! Valeu, Boi. Que show de queda de boi! O que vem agora na São Francisco, que é a representação na próxima semana, tem vaquejada, ela começa na próxima quarta-feira, buscou a Caldeiro, o Cavaleiro, ele passa a volta, Celso, pai, ao seu lado, sou mais você, Celso, Júlio, sou mais você, garotinho, vai, ser, estar, e ser, ou, oi, Celso, Vitório, garoto! É o cavalo dos mais, cavalo, o cavalo dos mais, cavalo de volta, deixa eu ver aqui, outro show! Bora, 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 bora! Vai, vai, dá a volta da boi, Fernando, deixa eu correr agora, deixa eu ir embora! Fernando Santos em volta, e te aviei, vem a apresentação do super cavalo, aragoa pelo passo, a volta na Caldeiro, volta, e te aviei, ele vem pra fazer valer, vai, cai na capa, segura, segura, a volta, e te aviei, aragoa pelo! Olha o boi! Que cavalo! Acelera, aragoa! Que cavalo! Aguinaldo Filho na pista agora! Vale a consagração, vale o título de campeão, tá na pista, Aguinaldo Filho, e eu trouxe o cavaleiro, porque vem buscando a Caldeiro Boi, acredita, buscou a Marcelo, a capa, só volta, sou mais você, garoto, sou mais você, garoto, olha o show, olha o espetáculo, vai, Aguinaldo Filho, que é na capa, segura, segura, garoto! Vale o boi! Que show! O Nilo Neto, ao seu lado, autoriza, autoriza, autoriza as atenções voltadas à pista de competição, aí o Toro, já partiu pra ele, já trabalha os nobres cavaleiros, representa a casa do Riquiriego, passou a volta, vem que dá falta, Anso, eu sou mais você, garoto, eu sou mais você, garoto, vai, confia, que é na capa, segura, segura o cavaleiro! Olha o boi! E o boi, valeu! Autoriza, autoriza, aí o boi partiu de lá pra cá, já trabalha o cavaleiro, já vem buscando a calda com o protetor, buscou a Marcelo, que é a sua volta, ele acredita, confia, vai, que é na capa, segura, garoto! Olha o boi! Autoriza, aí o boi já partiu, já desceu, eles trabalham os cavaleiros, os irmãos vaqueiros que vêm agora, buscou a calda, Renato, passou a volta, ele vem pra fazer valer, ele vem pra fazer valer, vai, pega, segura, Renato! Olha o boi! É que picorban já, autoriza, já vem de lá pra cá, o Renan montando o Pokémon, o Renato, ao seu lado, já trabalha Pokémon na sala do cavaleiro, Renan, passou a volta na calda do boi, ele vem pra fazer valer, sou mais você, vai, pega, segura, Renan, garoto! Olha o boi! Autorizou, autorizou! Aí o boi já partiu, já desce, trabalha de tiro, agora vem na calda do boi! Sabe o Marcelo, cadinho no bocão, passou a volta, ele vem pra fazer valer, vai, canaca, sigo, a boca! Olha o boi! Quem sabe faz ao vivo! Autorizou, volta a Chavel, boi! Bora, bora! Vai lá, Fernando, na volta, deixa de ir embora! Tá de boi! Vai, 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 tem que ir agora! Deixa correr! O boi já partiu no lado correto, já trabalha os nobres, cavaleiro, já vem buscando a calda do boi! É Aragua Polo, na sala do Valter, já vem, passou a volta, a representação de Caruaru, vai, Aragua Polo! É Aragua Polo, segura a volta, já vem, é garoto! Amor! Olha o boi! Caruaru Polo, que cavalo! Brasileiro da baqueta! Volta agora, Nilo Neto, que vem montando o fantasiador, a volta é essa! Ô, Nilo Neto, já o trouxe de lá pra cá, montando o animal fantasia, buscou a calda, a volta é só ao seu lado! Ele passou a volta na calda do boi! Sou mais você, Nilo Neto! Ele vem pra fazer valer! 3, 2, 1, cai na capa, segura, garoto! Olha o boi! Eita! Aí vem Juninho Vieira! O Juninho Vieira já o trouxe de lá pra cá! Equipe da Bahia! Aragua Domingo Brito, buscou a calda, passou a volta, sou mais você, Juninho! Juninho Ricardo e Palito, ele vem pra fazer valer! 3, 2, 1, cai na capa, segura, Juninho Vieira, garoto! Olha o boi! Eita, menino, garoto! Yop! Ao terceiro! Eu já partiu! Trabalha os nobres cavalo, ele já vem buscando a calda do boi de Alvane! Ele buscou o Marcelo Capas, sua volta é só mais você! E representando as Alagoas! Vai! Pegar, segura, 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 a Alvane! Olha o boi! É duro ou não? É ferro! E prever, terra da Maranhão, que vem! Aí vem Aguinaldo Filho, é o Sindongold! Ah, Aguinaldo Filho, já alterou o Zé de lá pra cá, o Cavaleiro já buscou a calda do boi! Ele controla! Já passou a volta, analisou com calma! Ele vem pra fazer valer! 3, 2, 1, cai na capa, segura, Aguinaldo Filho, segura, garoto! Redondo, protetor! Alteu seu boi já partiu pra ele, já desce o Cavaleiro trabalhando, já vem buscando a calda do boi! Passa a volta na calda do boi, já buscou o Marcelo Capas, passou a volta, ele vem pra fazer valer, seu mais você, vai, pega, segura, garoto, o Javan! Alteu seu boi! Aí, tu traz aí no Napista, agora autoriza de lá pra cá! Alteu seu boi já partiu, já desce o Cavaleiro trabalhando, já vem buscando a calda do boi! Passa a volta, seu mais você, 3, 2, 1, cai na capa, segura, garoto! Alteu seu boi! Aí, já trabalha Renato, buscou a calda, já passou a volta, vai que dá o Cavaleiro, ele vem pra fazer valer, seu mais você, vai, pega, segura, Renato, garoto! Zero! Apresentação do Araguapolo na pista, agora que eu trouxe o, eu vou já partiu, trabalhar, perna do centro, já vai na calda do boi, volta, chefe, recebeu o Marcelo Capas, pra sua volta, ele vem acreditando no potencial genético do seu animal, Araguapolo, Araguapolo, vai, pega, segura, garoto! Alteu, Nilo Neto, o Nilo Neto já trouxe ele lá pra cá, já vem buscando a calda do meu cavaleiro, aí volta, é só seu lado, já buscou a calda, passou a volta, controla, vai, canaca, segura, segura, Nilo Neto, garoto! Zero! Voltou do Alanda, S2, ele se apresentando, pode vir! Aí já trouxe o Juninho Vieira, de lá pra cá, o garoto já vem buscando a calda do boi, ele passou a volta, controla, vem de lá pra cá, ele fica no palito, é só seu lado, seu mais você, Juninho Vieira, seu mais você, Juninho Vieira, vai, pega, segura, Juninho, o garoto! Valeu, boi! Autorzor, vai, Nilo Boi, é o garoto filho! Aí já vem de lá pra cá, representação do Maranhão, ele buscou a calda, passou a volta, o cavaleiro, vem pra fazer valer, 3, 2, 1, vai, pega, segura, Agnaldo, filho, garoto! Valeu, eu vou aí! Autorzor, volta, é só de lá pra cá, o cavaleiro já vem buscando a calda do boi, Nilo Neto se encontra ao seu lado, ele vem pra fazer valer, vai pra atacar com os que já fizeram, seu major ser garoto, seu major ser garoto, vai, segura, segura, a volta é, segura, garoto! Valeu, o cavaleiro Renan, autorzor de lá pra cá, que picou a ban, ele já vem buscando a calda do boi, buscou o Maranhão, passou a volta, Renato se encontra ao seu lado, ele passa a volta na calda do boi, vem pra fazer valer, 3, 2, 1, pega, segura, Pokémon! Valeu, ele chega o boi, já vem completando a rodada, aqui, eu trouxe o boi, o boi, o boi, o boi já partiu, o que é do trabalhador, agora já buscou a calda, serve o Marcelo, o cantinho do bocão, passou a volta o cavaleiro, seu mais você, vai, pega, segura, a boca, o boi, valeu, oito agora, quem vem na rodada, aí vem Aguinaldo Filho, Aguinaldo Filho, já trouxe ele lá pra cá, o cavaleiro, bora, bora, já passa, a representação do Maranhão, aí trabalha Aguinaldo Filho, já buscou a calda, passou a volta, controla o cavaleiro, eu sou mais você, sou mais você, vem, vem, pega, segura, 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 Aguinaldo Filho, o garoto, olha o boi, ó, trouxe o Giovanni de lá pra cá, o boi já partiu, trabalha os cavaleiros, já vem buscando a calda, ele buscou a calda, passou a volta, eu sou mais você, garoto, eu sou mais você, garoto, ele veio pra fazer, eu falei, segura, Giovanni, garoto, olha o boi, é com você, Giovanni, aí o trajano, já trouxe o garoto, de Paulo Afonso, já vem buscando a calda, do boi, eu sou mais você, garotinho, passou a volta, controla, 3, 2, 1, cai na capa, segura, garoto, olha o boi, vai voltar agora o Renan, montando o Pokémon, olha o trozo, olha o trozo de lá pra cá, o cavaleiro, aí já vem buscando a calda do boi, Renan, olha o boi, olha o boi, o boi rompeu, percorreu, que é o trabalho do Renan, então já vai buscando a calda do boi, acredita, Renan, passa a volta, é Pokémon, na sala do Renan, vai, pega, segura, cavaleiro, olha o boi, olha o torneção, já vem de bocão, já vem de lá pra cá, bocão, olha o boi, olha o boi, para cá o garrote, olha o boi, já partiu do lado correto, já trabalha aqui no boi, já vem buscando a calda do bocão, o cavaleiro, passa a volta, eu sou mais você, bocão, vai, canaca, siga, bocão, olha o boi, vai de bete e bebê com Gustavo Lima, alô meu amigo Gustavo Lima, o embaixador, agora o apolo, que vem de lá pra cá, na sala do Walter Xavier, aí vem o super cavalo, vem o cavalo do saque, passa a volta, já volta Xavier, para o apolo, para o apolo, segura a volta Xavier, olha o boi, Alanda Titio, na sala do Juninho Vieira, aí Alanda Titio, já buscou a calda do Juninho Vieira, passou a volta, o ar domingo, brinde a Bahia, eu sou mais você, garoto, vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho Vieira, garoto, vale o boi, que show de queda de bê, autores, eu de lá pra cá, Valtercio, já desceram, trabalhando, já vai na casa do Benílio Neto, buscou Marcelo, controla, recebe a calda, Valtercio, passou a volta, ele vem pra fazer, vale, garoto, mais uma rodada, que se inicia a partir de agora, o Cavaleiro Aguinaldo Filho, já vem atrizando, já buscou a calda do boi, ele passou a volta, analisar com calma, a competência do Cavaleiro, se eu mais você, garoto, ele vem pra fazer, vale, 3, 2, 1, cai na capa, segura, garoto, olha o boi, a representação de branquinha, olha o boi, já rompeu, percorreu, que é trabalho, o Cavaleiro, vem buscando a cara, o Delvani, recebeu a calda, passa a volta, representa as Alagoas, sem mais você, 3, 2, 1, segura, Delvani, segura, garoto, zero, vai, deixa embora, era a volta do boi pra correr, primeira vez, depois tem que ir agora, rocha, rocha, bora, 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 aí, boi, já partiu de lá pra cá, já desce o cavaleiro, volta, se desfila, já vem buscando a calda do boi, ele vem pra fazer valer, o Nilo Neto ao seu lado, olha o representante do Rio Grande do Norte, aí, pega, segura, Valveres, zero, aí, tem o Trajano, que é o trezeiro, representante de Paulo Afonso, vem representando a Bahia, ele buscou a calda, passa a volta, o Trajano, seu mais você, seu mais você, três, dois, um, pega, segura, garoto, olha o boi, outro z, olha o boi, bora, 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 aí, já partiu de lá pra cá, já trabalha, Renan, já vem buscando a calda do boi, é o Pokémon, passa a volta o Cavaleiro, representação da Corban, vai, pega, segura, garoto, zero, bora, 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 deixa embora, primeira vez, o boi já partiu no lado correto, o Trabalho dos Cavaleiros, ele já vem buscando a calda do boi, Júnior do boi, buscou o Marcelo Capaz, sua volta, seu mais você, Douglas Nogueira, ao seu lado, vem pra fazer valer, vai, cai na capa, Júnior do boi, olha o boi, o Walter Chavec vem agora, já autorizou de lá pra cá, o Cavalo Aragão, o Super Cavalo, o Super Cavalo Aragão, agora Apolo, buscou a calda, deixa dentro, passa a sua volta, do Pernambuco Gigante, vai Aragão, vai Aragão, vai Aragão, Apolo! Olha o boi, que cavalo, a cavalo, Alandestiu, Alandestiu, Juninho, agora, agora, aí já desce e trabalha o garotinho, ele buscou a calda do boi, passa a sua volta, ele vem pra fazer valer, representante de Aramari, Aramari Domingo Brito, sem mais você, vai Juninho, vai Juninho, vai Juninho, o garoto! Esse resultado da Evandro, aqui é de concluir, a oitava rodada das oito duplas, que se apresentaram, quatro fizeram e quatro perderam. Vou voltar agora, aqui vem Aguinaldo Filho, do Quetar Amorão, no boi de retorno, repreventa o Maranhão, o Minimão da doble, Diego Rojo, aí tu traga, não vem do boi, autorizou. Ah, eu trouxe de lá pra cá, Aguinaldo Filho, já vem buscando a calda do boi, ele passou a volta na calda, com o protetor, vem pra fazer valer, três, dois, um, capricha, segura, garoto! Zero. Pitu, um brinde a vaquejada legal, autorizando de lá pra cá, verda de moderação, autorizou, autorizou, é bom, já partiu, já trabalha na perna do Santos, busca a calda do boi, volta Xavier, acredita no potencial do Aragão, Aragão Apolo, volta Xavier, volta Xavier, Aragão Apolo, Aragão Apolo, Aragão Apolo, segura, garoto, volta! Olha o boi, e compra na torta, ele manda um logotone presente pra você, vai estragando! Aí, aí, estragando, já buscou a calda do B, passou a volta do Cavaleiro, que representa Paulo Afonso, eu sou mais você, vai, caraca, segura, estragando, garoto! Olha o boi, aí o Cavaleiro, o Cavaleiro, de um bocão, de outro zéu, aí o meu japatinho, aí vai no boi, do Glanogueira, recebe a calda do B, passou a volta, ele vem pra fazer valer, vem pra fazer valer, vai, segura, deixa o B, zero. Bahia das Grandes, vaquejada, vaquejada, do Três Marias Cabaceira, buscou a calda do B, aí, está o trateando, o Cavaleiro, já recebeu uma troca, passou a volta, eu sou mais você, garoto, eu sou mais você, garoto, 3, 2, 1, pega, segura, garoto! Olha o boi, olha o torcedor, de lá pra cá, o Cavaleiro, o boi, bora, bora! Vai, Fernando, primeira vez, cheque agora! Oi, boi, já partiu, de lá pra cá, já trabalha, volta, deixa o B, já vai na calda do boi, buscou o Marcelonca, acredita no potencial genético do Aragão Apolo, Aragão Apolo, volta, que eu vier, Aragão Apolo, volta, que eu vier, segura, garoto! Valeu boi, valeu boi, para a dupla do Pernambuco, os dois fizeram na rodada, eu vou dar, tem que agradecer, Júnior, parabéns pelas palavras, vamos embora, que pode ver, aí, já descida de lá pra cá, aí, está trajando, já buscou a calda do boi, o Cavaleiro, ele passou a volta, valeu o título de campeão, de boi, Fernando Santos ao seu lado, tem que fazer valer, garoto, eu sou mais você, volta, Xavé, buscou a calda do Aragão Apolo, volta, Xavé, Aragão Apolo, volta, Xavé, representante de Nicaro Aru, vai, segura, Aragão Apolo, vai, voltei, valeu boi, valeu, acelera, Aragão, fizeram valer os dois na rodada, mais uma vez, agora, está aí, Traguera, montando a produção, Dom Rochão, Eterna Leide, autorizou, valeu, agora, Aragão Apolo, valeu, já partiu de lá pra cá, e tu traje, ele já veio, representante da Bahia, Paulo Afonso, é a Bahia, buscou a calda, passou a volta, o Cavaleiro, ele vem pra fazer valer, 3, 2, 1, cai na capa, segura, segura, garoto, valeu boi, ele vem completando a rodada, a Bahia já saiu na frente, volta, Xavé, aqui vem agora, representante de Nicaro Aru, ele monta, agora, Aragão Apolo, vai, bora, bora, vai, a volta da Boi, deixa embora, vai Fernanda, deixa o rei, vai, 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 tem que ir agora, primeira vez, vai ter que ir, o boi já partiu de lá pra cá, já trabalhou na Guapolo, na sala de volta, já vem buscando a calda do meu Cavaleiro, buscou a calda, passou a volta, Aragão Apolo, vai, volta, Xavé, garoto, e o boi valeu, ele vem representando a Bahia, de Paulo Afonso, representa a Paulo Afonso, já buscou a calda do meu Cavaleiro, passou a volta, vem pra fazer valer, vem pra fazer valer, 3, 2, 1, o boi, zero, ae, torcedor, o boi, vai, vai, volta, a volta da Boi, deixa correr, deixa embora, o boi, o boi, já partiu, já trabalha, Fernando, o estereiro, conduz a direita, ele volta, Xavé, monta a água, já vem buscando a calda do meu Paço, a volta o Cavaleiro, se mais você, volta, Xavé, Aragão Apolo, se mais você, volta, Xavé, Aragão, vai, valeu, 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 você vai liberta, 12ª rodada, a gente concluiu, duas duplas se apresentaram, uma dupla ficou como reservada, o campeão e a outra fez valer, parabéns a você, Valter, parabéns mesmo, com respeito a todos os, os outros competidores, mas, parabéns a vocês, você tem a falar, tem algumas, vem, cadê vocês, vamos com o Fernando Santos, de Tereiro, ele, é, a gente tem que, a gente, as redes sociais hoje, Valter, nos possibilitam, a gente tem informação, de todos os cantos mundiais, e a gente tem informação, aqui na Bahia, e sempre as redes sociais, está Aragão Apolo, Valter, Valter Xavier, Aragão, então dizer o que, passar os microfones para você, você felicitar, as suas palavras, a todos que vêm acompanhando ao vivo, na sua residência, e a todos, que está aqui na torcida, pelo, Garanhão, por você, cavalo, dos mais cavalo, o super cavalo, como o Júnior Berg diz, o cavalo do século, Aragão Apolo, e você, Valter Xavier, sobrenome Xavier, tem peso, parabéns, 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 Gilvan, Pedro, um babão, perfeito, uma boiada boa, o parque bom, o parque Três Maria, só tenho a agradecer, quero dedicar esse título, a duas pessoas, muito especial na minha vida, tem muitas pessoas, especial na minha vida, mas, eu quero dedicar, primeiramente, a Deus, ao meu filho, o Jonete, que fez aniversário ontem, a minha filha, que está para nascer, daqui a duas semanas, pelo Petrolina, Lígia, a minha esposa, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, que está aqui, a minha palmoinha, a minha palmoinha, está aqui do meu lado, a gente correu uma cena, mas não deu certo, mas não foi culpa dele, e comecei a tragédia de trabalho, então, Fernando Santos, chegou no caminhão, disse, quer bater uma senha, corra comigo, vamos tomar uma bicada, disse, pois nós estamos prontos e misturados, e comecemos, tomamos uma bicada, até agora nós estamos bicados, e tão melhor, não é Fernando Santos? E ele disse a mim, você vai ganhar o primeiro lugar, nessa vaqueada, não tem para quem, fez vaqueada, quem não fez, e você ganha o primeiro lugar, disse, seja a vontade de Deus, se Deus quiser, tem muitos e muitos aí, bom, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual, a concorrência é o boi, como todo mundo sabe, só tenho a agradecer, e, quero também agradecer, a Fafio March, e lembrar a Fafio March, que eu lhe disse a você, o primeiro semestre, daqui para Petrolina, ainda saiu uma vitórazinha, disse a você, meu cavalo está voltando, estava voltando devagarzinho, tenha paciência, que ainda aqui para Petrolina, saiu uma vitórazinha, você não acreditou, toma aí, ao grupo, Lanterna Verde, a galera de Campina Grande, o doutor Eduardo Pachor, um rebanho está lá, Lamar, Platini, a galera lá, boa, a galera boa, Juni Berg, a Pedro Militão, o Marnor Babão, meu, Rodinha, e a toda a galera, só tenho a agradecer, o meu tratador aqui, Lucinho, Cabo deus Soto, entrando com, pé direito na frente, a Gilvan, a Fernando Santos, que eu já falei, é um esteiro diferente, mas é cheio de muganga, não pode pegar na uria dele, só tenho a agradecer, a palavra é gratidão, e estou muito feliz, o povo, das redes sociais, o IFAN, o FAN do Aragão, fica cobrando, eu disse, tenha paciência, que nós estamos votando, o Carlos passou quatro anos parado, tem que ir devagarinho, a gente chega já, se Deus quiser, só tenho a agradecer, a galera toda, Pepe, parabéns, e que continue assim, a galera toda, do seu parque aqui, seu irmão, seu pai, e o próximo ano, que renove, e faça uma vaqueada melhor, para nós, e nós, com certeza, se Deus permitir, nós vamos estar aqui, com fé em Deus, Nossa Senhora, você é um cabra diferenciado, conheci você aqui, você é testado, eu sou seu babão, eu sou seu babão, eu sou seu babão, tchau, 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 O que é isso?